E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui, que eu não faço nenhum vídeo de bate-papo e inclusive quero voltar a fazer alguns vídeos. Não sei se vocês têm reparado, ultimamente eu tenho feito alguns vídeos cômicos, apesar da situação não ser cômica, sobre alguns golpes de estelionato. Mas para chamar atenção sobre o caso, tem um ar cômico, mas a gente sabe que não é engraçado, você cair num golpe é mais a título de informação mesmo, chamar atenção de alguma forma. Só que eu gostaria de estar fazendo alguns vídeos explicando para vocês a dinâmica de alguns golpes para que vocês possam conhecer e também alertar os seus amigos, familiares, porque todo mundo aqui conhece alguém que já caiu em um golpe, né? Esses dias passou no Fantástico uma matéria que dizia que a cada hora 100 brasileiros têm caído num golpe. Nós sabemos que virou um meio de vida mesmo, né? Antes de eu estar na polícia, eu tinha a sensação de que os golpes eram aplicados de dentro do presídio, né? Que o cara estava lá recluso, ele conseguiu um celular e começava a aplicar golpes aqui fora. Mas nós sabemos hoje que não é isso, né? Que muitas pessoas têm, nesse tipo de crime, um meio de vida. Não sei se vocês viram recentemente que uma blogueira, uma influencer, tinha sido presa, né? Porque ela já está em liberdade, respondendo em liberdade. Acho que as amigas dela até fizeram uma festa, né? Para receber ela com champanhe. Estava vendo umas matérias acerca disso. Que estava aplicando golpes, né? Mais precisamente, acho que o golpe do cartão. Então, qualquer pessoa. Hoje em dia, virou realmente um meio de vida aplicar golpes nas pessoas. Sinceramente, são pessoas muito astutas, né? Que diversificam muito. São vários tipos de golpes, né? Às vezes eu venho falando de alguns aqui que são mais recorrentes. Mas, são vários, né? A inteligência, a imaginação das pessoas vai além do que a gente imagina. Hoje eu queria falar com vocês especificamente sobre o golpe de anúncios nos marketplaces, né? Essa semana, eu tive um amigo que acabou se envolvendo, né? Num golpe de estelionato. E o cara, ele anunciou uma moto, né? Nesses sites. E o cara que comprou, entre aspas, né? Mas ele passou por um estelionatário, já explico. Ele tinha perdido o emprego. E com o único dinheiro que ele tinha, ele comprou uma moto para entregar delivery. Então, vocês imaginam. Perdeu aí mais de 5 mil reais. A gente sabe que 5 mil reais, né? Para nós, né? Na nossa atual situação, é muito dinheiro. Às vezes é tudo que você tem. Então, eu vou explicar um pouco da dinâmica, tentar ser um pouco mais didática, para vocês entenderem um pouco, para vocês se prevenirem, alertarem os seus amigos, familiares, quando for fazer anúncio, né? Isso é um tipo de golpe específico que eu vou estar falando agora. Pode ocorrer nos classificados em geral, tanto nos marketplaces. Vou dar alguns nomes aqui. Facebook, Webmotors, OLX. Vou dar o exemplo da OLX. Inclusive, uma vez eu anunciei um carro meu na OLX. E quase que eu... Quase não, né? Um cara queria aplicar um golpe, entrou em contato comigo, né? Com a mesma história. Mas na época, eu nem era da polícia, nem nada. Mas acabei percebendo e não caí no golpe. E outros conhecidos meus também, passaram por a mesma situação. Então, vamos supor. Você anuncia uma moto. Vamos dar um exemplo de uma moto. No site OLX. Vou colocar um site aleatório, que é um site que a gente costuma anunciar, né? Então, você anuncia a sua moto por 8 mil reais. O que o solenatário faz, o golpista faz? Ele pega aquele anúncio e coloca aquela mesma moto que você está anunciando. As mesmas fotos, as mesmas características, por um valor muito abaixo do valor que você está pedindo. Então, tá? Você pediu 8 mil, ele vai pedir 5 mil reais naquela moto. Então, um preço super atrativo. Vai gerar muitos compradores, né? Muitos interessados em comprar aquela moto. E o que ele faz? Ele entra em contato com você, que está vendendo a sua moto por 8 mil e vai te contar uma história. Normalmente, ele vai falar o seguinte, olha, eu tenho uma dívida com fulano, ele é meu cunhado, ou ele é meu funcionário, meu ex-funcionário, eu tenho uma dívida para pagar com ele e eu queria ver se eu comprava a sua moto para saudar aquela dívida com ele. Vai contar uma história. O senhor Natalio, ele é bom na história. Eu vou pedir para ele ir aí, ver essa moto, mas eu gostaria que você não falasse para ele o valor que você está pedindo e nem falasse nada sobre o que nós estamos conversando aqui, porque eu vou fazer esse esquema aí com ele, mas não gostaria que você falasse durante a negociação. Isso eu estou resumindo bastante, ele vai te contar uma história tentando fazer com que você não converse com a pessoa que está vindo atrás, interessado na sua moto, entende? Ele vai contar uma história para você. Às vezes, ele pode até falar para você assim, ó, eu te dou uns 200 reais a mais, inclusive, se você não falar nada, porque é uma coisa entre mim e ele, eu quero já acertar essa dívida com esse cara aí, eu até te dou um pouquinho a mais para você não falar, porque o ponto-chave, um dos pontos-chave do seu Leonatário é te oferecer alguma vantagem para você, você acaba falando, pô meu, né, vou receber até 200 reais a mais. Algumas vezes acontece isso, dele oferecer para esse cara. Quando um outro cara, uma segunda pessoa, entra em contato com esse golpista porque viu o anúncio da moto por 5 mil, ele vai contar uma outra história. Às vezes, ele vai falar assim, ó, essa moto está lá com meu sogro e meu sogro está me devendo um dinheiro e a única forma de eu receber esse dinheiro é pegando essa moto dele. Então, a moto está saindo por 5 mil, mas eu, na verdade, estou pagando até um pouco mais por essa moto para ele, mas é mais para eu não perder aquele dinheiro, porque senão ele não vai me pagar. Eu vou te mandar lá na casa do meu sogro e o cara que anunciou por 8 mil nem conhece o golpista, viu? Nunca viu falar. Eu vou falar para você ir lá ver a moto, mas lá você não fala nada para ele, não. Você não fala que, porque senão ele vai ver que eu estou passando a moto por um valor menor. Vocês entenderam mais ou menos? Ele vai fazer com que o A não se comunique com o B, entendeu? Ele não quer essa comunicação. O cara vai lá ver a moto, o que acontece? As duas pessoas não se comunicam. Uma tem que manter segredo por algum motivo, outra também tem que manter segredo, porque essa outra aqui, ó, eu vou comprar uma moto com valor abaixo, o outro eu posso ganhar uma graninha a mais, e acabam nos comunicando, entendeu? É isso que o estelionatário quer. Não que, ah, ele é culpado, ele é culpado, não é isso. É que, assim, o cara vem com uma conversa mesmo, o cara vem com uma ladainha e você acaba caindo. Aí o que acontece? A hora que o cara viu a moto, aquele suposto comprador viu a moto, ele vai embora, ele entra em contato lá com o estelionatário, ó, gostei da moto, assim, assim, assado. Ele falou, ó, então faz o seguinte, deposita aí o dinheiro para mim, esses 5 mil, e já pode ir lá buscar a moto que eu vou falar para ele que já deu certo o negócio. E para o outro cara lá, ele fala assim, ó, eu vou ficar com a moto mesmo, ele gostou, se você puder ir preenchendo um recibo aí, eu já passo o dinheiro na sua conta. E nunca vai existir, a hora que o A for lá pegar a moto do B, o B não vai ter recebido o dinheiro, quem recebeu o dinheiro foi o estelionatário, eles vão ver que ele caiu num golpe, né? E é isso aí que acontece. O que é a instrução que a gente pode dar? Toda vez que você fazer um anúncio, que vier algum comprador interessado, você tem que ter a comunicação. Cara, como que você chegou no meu anúncio? Como que foi? Alguém te falou alguma coisa? Por que que você está comprando essa moto? Ó, só que é o seguinte, a conta para pagamento dessa moto é a minha conta. Isso assim, ó, conversando pessoalmente, olho no olho. É, você tem, qualquer dinheiro que você for depositar é nessa conta. Não existe terceiro nessa conversa aqui. Se você for depositar, esse é meu Pix, essa é minha conta, é nessa conta aqui. Não sei se você viu algum outro tipo de anúncio, ter o diálogo. Isso é imprescindível para não haver golpe, tá? Uma variação desse golpe, vamos supor aí, vamos supor que você está vendendo uma coisa um pouco mais em conta que uma moto. Vamos supor que você está vendendo um celular. Vamos supor aqui, tá? Esse aqui é um celular. Você anuncia o celular, o golpista vai lá, clona o seu anúncio, mesma coisa. Aí ele começa a conversar com você. Aí ele fala assim para você, Ah, mas como que eu posso ter certeza que esse celular está em um bom estado? Como que eu posso ter certeza que você não vai me aplicar um golpe, né? Dá uns migué assim. Faz um vídeo aí, mostrando esse celular para mim. Mas mostra aí também seu documento, né? Para ter certeza aí que eu não estou conversando com o golpista. Faz um vídeo. Isso acontece. A pessoa pega o celular na maior boa fé. Às vezes pega a CNH na mão, filma. Ó, sou eu mesmo, ó, o celular está em bom estado, né? Pegou um outro celular para filmar e manda para o estereonatário. O que acontece? Ele clonou o seu anúncio. E toda vez que uma pessoa vai conversar com ele interessado naquele celular, ele mostra aquele vídeo que você mandou para ele. Ele mostra, você envia a sua CNH, ele mostra o seu celular. E aplica um golpe naquela pessoa. E aquela pessoa, o único dado que ela tem na mão é a conta que ela passou o dinheiro, que normalmente é um laranja, não é dele. E a sua CNH, o seu RG. A pessoa vai fazer um boletim de ocorrência, ela coloca você como autor. Porque você aparentemente estava negociando com ele. E já aconteceu dessa pessoa que estava negociando com o estereonatário. Ela falou, ah, aí ele fala assim, manda você também um vídeo para eu ter certeza que é você. Ou uma foto sua com o seu documento. A pessoa também faz. Aí ela começa a replicar aquele anúncio insistentemente. Às vezes com o dado de uma ou de outra pessoa. Olha a dor de cabeça que a pessoa tem. E as pessoas vão caindo no golpe. E assim, esse ciclo sem fim. Então, não sei se vocês entenderam mais ou menos a dinâmica. Desconfiem de tudo que é abaixo do valor. Primeiramente, né? E sempre tenha transparência nas suas negociações. Dê preferência pessoalmente. Mas às vezes você está vendendo pela internet, realmente é difícil. Mas não envie fotos de documentos. Não envie fotos suas com o aparelho. É difícil? É difícil. Só que a gente acaba dando munição para eles. Fala, ó, o celular está aqui, é isso aí. Manda um sinal, alguma coisa. Vai dependendo do desenrolar da negociação. Mas nunca passe seus dados, né? Uma outra variação, né? Que pode acontecer nesses golpes do marketplace. Vamos supor que você acabou de fazer o anúncio lá. O cara, você põe seu celular. O estelionatário, o golpista, ele pega o seu número de celular. Vai lá no WhatsApp Web e coloca o seu número, né? Não sei se vocês já fizeram isso. Acessaram o WhatsApp pelo computador. Ele coloca aquele seu número que você informou lá na OLX. Ele finge que tem uma conta da OLX no WhatsApp, coloca a fotinha da OLX, um número aleatório lá que ele está usando e vai falar. Olá, fulano. Vimos que você acabou de anunciar uma moto tal, 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 da todas as características no nossa plataforma. Para validar o seu anúncio, é necessário que você forneça, em resposta a essa mensagem, um código SMS com seis dígitos que foi enviado para o seu celular via SMS. Que é aquele código de ativação para você acessar o WhatsApp pelo computador. Você acha que você está recebendo uma mensagem pela OLX, você vai nas suas mensagens de texto e vai estar lá. O seu código para o WhatsApp é o número 123456. Às vezes você acha que é do OLX, você nem lê direito o conteúdo. Você volta lá na conversa do WhatsApp com a suposta página do OLX e coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ele fez? Ele entrou no seu WhatsApp pelo computador. Aí ele começa a pedir dinheiro de todo mundo. É uma outra variação. Então, nunca também forneça esses seis dígitos do WhatsApp para ninguém que chega via SMS. A menos que você esteja usando, acessando o seu WhatsApp pelo computador. Do contrário, toda vez que você fornecer para qualquer coisa. Às vezes você anunciou agora no site. Não, isso aqui não existe. Eu não vou passar código nenhum de validação. Não existe confirmação e não passa. Então, é isso aí. Espero outras vezes estar voltando aqui para falar algumas coisas sobre esses golpes. E espero que tenha servido para você informar as outras pessoas sobre isso que acontece. para a gente evitar cair nos golpes. Ninguém quer perder dinheiro. Nem podemos estar perdendo dinheiro nessas épocas. E o golpista se aproveita dessa fragilidade das informações. E se você gostou, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.